Brasil, o... Tá engasguei. Brasil, o vídeo de hoje é como você aplica o protetor térmico. Essa é uma dúvida muito comum da grande maioria de vocês. Eu já quero dizer aqui desde o começo. Eu vou usar um protetor térmico que eu amo. Vocês já conhecem, já viram aqui várias vezes. Mas nem é sobre isso esse vídeo. Então caso você tenha alguma dúvida, comentário sobre esse protetor, se você já usou ou não, comenta aí embaixo. Quero saber de você que tá assistindo esse vídeo. Qual o seu protetor térmico... O seu protetor térmico favorito. Qual tipo de protetor você usa? E eu acabei de tomar um banho, uma cara lavada, água e sabão. E tô aqui. Se você é novo, nova por aqui. Eu quero dizer pra você que, meu amor, esse é um canal de beleza. O nosso foco é cabelo. E eu tenho uma coisa pra te dizer, viu? São 30 anos de salão de beleza pra chegar aqui na internet. E falar pra você que esse produto é legal, que assim pode funcionar. Informações com uma certa coerência, né? Não só coerência, mas com experiência pra trazer aqui pra você. São 30 anos de cabelo e maquiadora, é isso mesmo. Meu nome é Abner Matias. Trabalho com beleza há tanto tempo. E tô aqui, dividindo tudo que eu sei e o que eu aprendo. Porque sim, eu aprendo todo dia. Produtos, gente, são lançados todos os dias. E essa é a grande questão sobre proteção térmica. Tem um milhão de possibilidades. Em spray, líquido, oleoso. Sim, textura mais oleosinha. Textura mais em gel. Textura mais cremosinha. Pois é. Não importa a textura. O importante é você saber que a proteção térmica, ela vai se diluir e espalhar melhor no seu cabelo, se ele estiver molhado. Hoje eu vou usar esse aqui, ó. Brilho Lamelar de 3CM. Muita gente nem sonha, nem sabe, nem percebeu, nem se tocou que esse produto não é só um multifuncional. Ele também é um protetor térmico. E ele protege 230 graus. E sim, além de tudo, é um tratamento nutritivo. O maior dos segredos na aplicação do seu protetor térmico, finalização de forma geral, mas em especial protetor térmico, o seu cabelo tem que estar mais molhado possível. Segunda coisa. Então já curte, comenta, compartilha. Faz tudo certinho. Lá no grupo das doidas de cabelo. Oi doidas, tudo bem? Minhas amadas loucas por cabelo. Bom, cabelo pingando, o mais molhado possível, você vai aplicar na mão. Seja em spray. Gente, eu gosto muito de aplicar o spray na mão. E espalhar e depois distribuir no cabelo. Não importa a textura, eu gosto de aplicar na mão. O mais cremosinho, eu gosto de aquecer na mão. E aí sim, aplicar no cabelo. Por quê? Não sei te explicar. Eu acho que quando a gente aquece o produto, isso é uma mania de cabeleireiro. Quando você aquece o produto, você tem uma certa... Olha a textura desse produto. Parece uma geleia real. Nossa. É muito, muito, muito brilho. Primeiro que eu acho que aumenta a quantidade. Olha, eu pus bem pouquinho na mão. Olha, ele aumenta a quantidade. Segundo que eu sinto que ele mais quentinho, vamos dizer assim, ele se assenta melhor no fio. Então você começa aplicando no fio, independente do seu comprimento de cabelo. E vai subindo. Muita gente fala assim... Ai, mas como eu vou ter certeza se eu passei no cabelo inteiro? Passou no cabelo, desembarassa. Pode ser com um pente, pode ser com uma escova, pode ser com o que você quiser. Eu vou usar esse pente. Minha luz tá indo embora, meu Deus do céu. Não sei o que será de mim. Eu vou secar o meu cabelo, porque eu gosto de finalizar o meu cabelo assim, ó. Olha como eu finalizo o meu cabelo, ó. Pronto. Tipo, finalizado, praticamente. Olha como eu fito o meu cabelo. O fito, né? Eu só dou uma amassadinha, seja o que Deus quiser. Nem sempre eu uso algum tipo de finalizador. Às vezes eu passo e deixo, mas hoje eu vou secar pra trazer esse resultado pra vocês. Então assim, cabelo pingando, aquece na mão, distribui bem distribuidinho. Quanto mais molhado, mais ele vai distribuir pelo seu fio. A água vai funcionar como um trenzinho que leva esses ativos, tá? Seja eles quais forem. Hidratantes, nutritivos, reparadores. Mas a proteção térmica, ela é garantida nessa distribuição. Já é pensado assim. Alguns produtos podem te pedir pra aplicar no cabelo seco. Mas aí o produto em si pede. Eu tô dando uma dica de forma geral para essas texturas aí que eu comentei. E vou falar uma coisa pra você. Na minha experiência, isso dá muito, muito certo. Eu vou secar o cabelo e volto já. Talvez eu não volte nessa luz. Vamos ver o que vai acontecer. Até já! Muito Brasil! Olha, cabelo seco, brilhando, protegido, nutrido. Vou colocar vocês ali, ó. Pra gente finalizar essa história. Não importa se você vai secar com o difusor como eu sequei. Não importa se você vai usar uma, sei lá, uma escova secadora. Não importa como você vai secar o seu cabelo. Não importa se você vai fazer escova, se você vai fazer chapinha. Desde que você aplique o proteção térmica, dessa forma vai dar super certo. Quantidade. Gente, a quantidade é muito difícil mensurar aqui, né? Imaginar. Porque depende do seu cabelo, do quanto cabelo você tem. Na grande maioria dos produtos, existe uma medida exata. Talvez você não tenha percebido. Vou dar um exemplo deste produto aqui. Existe um pump nesse aqui, assim como em outros também. A medida base inicial é um pump. Um pump dá mais ou menos essa moedinha de um real. Que você vai espalhar na mão, como eu já falei. Aplica no cabelo. Sentiu que precisa de mais? Vai aplicando conforme o seu tipo de cabelo. Cabelos porosos, cabelos grossos, cabelos descoloridos e extremamente danificados. Absorvem muito mais produto. Pedem mais produto. Então a quantidade vai depender também, não só da quantidade de cabelo que você tem, mas da condição do seu cabelo. Tive que ligar o ar, porque a pizza chegou aqui. Tá bom? Então é isso. Dividi com vocês. Eu não vou perder produto não, viu? Vou dar mais um retoque aqui. Cai, essa é uma outra pergunta que vocês fazem muito. É amanhã eu quero dar um retoque na minha escova. Eu preciso passar protetor térmico de novo? Eu preciso reaplicar o protetor térmico quando vou secar o cabelo no outro dia? Ou retocar uma escova, uma chapinha, por exemplo? Não, não precisa, porque já tá protegido. Esse tipo de proteção só sai quando você lavar com água, shampoo, tá? Aí sim ela vai embora pra você reaplicar. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande pra vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem... Ah, peraí, peraí, peraí. Não sabe qual protetor térmico comprar? Me procura, vem fazer uma consultoria personalizada comigo. Ou mesmo, se você quer só saber sobre protetor térmico, bater um papo sobre isso. E entender as opções e quais as possibilidades aí pra você. Vem fazer uma live VIP comigo. É um serviço novo que a gente oferece agora. São 30 minutos ali de bate-papo comigo numa live. Só eu e você, você e eu ali pelo WhatsApp mesmo. É muito legal. Lembrando, esse é um serviço que eu não monto pra você o seu esquema de cronograma, tá? Eu só vou bater um papo com você, vou tirar algumas dúvidas suas, vou... A gente vai se conhecer. E se você já tem um esquema, eu dou uma passada por tudo, pelos seus produtos e dou uma olhada, tá? E a gente conversa sobre tudo. Até cor de cabelo dá pra conversar. Beijo! Ah, tem um clube de membros aqui também. Aqui, ó. Clica em Seja Membro, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. É isso, beijo. Agora sim. Tchau! Tchau! Tchau!